Olá pessoal, beleza? Sou Gesmar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de Design Gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao seu curso de Photoshop CS5. Photoshop CS5. Nas aulas anteriores nós falamos sobre as áreas de trabalho, sobre configurar janelas e criar áreas de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a barra de ferramentas aqui do Photoshop CS5. Photoshop CS5 disponibiliza uma grande quantidade de ferramentas ao usuário. Permite realizar os mais variados tipos de tarefas. As ferramentas do Photoshop podem ser localizadas no lado esquerdo do programa. A barra pode ser configurada como barra estreita ou barra dupla. As ferramentas possuem opções que são exibidas ao clicar sobre elas. Na barra de ferramenta que se localiza ao lado esquerdo do Photoshop, nós encontramos diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a criação dos mais variados tipos de arte no Photoshop. As ferramentas são utilizadas para pintar, selecionar, fazer desenho, mover, utilizar, como comentários e aplicação de estilo. Também podem ser alteradas as cores do primeiro plano ou segundo plano. O pequeno triângulo no canto inferior direito da ferramenta indica que há mais ferramentas ocultas. Clicando e mantendo o botão do mouse pressionado, as outras ferramentas serão exibidas. Nós temos aqui o grupo de ferramentas, chamada caixa de ferramentas aqui do Photoshop. E essa caixa de ferramentas, bem aqui no topo, nós temos aqui uma setinha dupla. Essa setinha dupla, se eu der um clique, eu posso exibir as caixas de ferramentas do Photoshop aqui em fileiras, em fileira dupla. Se eu clicar uma vez aqui, ela vai ser exibida aqui em fileira única. Nós temos aqui diversas ferramentas que serão utilizadas na criação de nossos projetos, serão utilizadas para pintar, selecionar, criar novos projetos. E algumas dessas ferramentas possuem uma setinha. Essa setinha aqui indica que há um grupo de ferramentas ocultas aqui nessa caixa de ferramentas. Eu clicar nessa setinha aqui, será expandido e aparecerá então as ferramentas ocultas deste grupo. E algumas dessas ferramentas possuem uma letra, uma letra aqui que é a sua tecla de atalho. Temos aqui, por exemplo, ferramenta letreiro retangular. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas ferramentas aqui na prática, tá? Lembrando sempre que toda ferramenta que você encontrar, uma setinha dupla, indica que isso aqui é um grupo de ferramentas. Nesse grupo, existem outras ferramentas contidas aqui, embutidas ou ocultas aqui, tá? Então, em todas essas partes, onde tem a caixinha dupla, você vai clicar e porque vai aparecer outras ferramentas que estão ocultas aqui. Então, a primeira ferramenta aqui é a ferramenta mover ou ferramenta seleção. A ferramenta seleção mover, ela serve para mover seleções, camadas e guias. Serve para mover seleções, camadas e guias. Ferramenta mover. Então, vamos abrir um arquivo aqui no Photoshop. Para abrir um arquivo no Photoshop, nós temos um atalho bem simples. É só dar dois cliques aqui na área de trabalho, ou então você vem no menu arquivo, abrir. O atalho é o CTRL O. Mas eu vou dar a posse de dar dois cliques aqui também, ó, irá abrir também. Então, vamos na minha pasta de imagem. Vamos procurar uma imagem. Vou pegar essa aqui que está mais fácil. Vou clicar aqui em abrir. Pronto. Com essa imagem aberta, pegue a ferramenta mover. Ou ferramenta seleção. Clique sobre a imagem para arrastar. Aí vai aparecer uma mensagem dizendo que não foi possível completar o seu pedido, porque a camada está bloqueada. E aqui ao lado, no painel aqui, nós teremos então a camada. Basta você vir aqui em camadas. E está aqui a camada. Dê dois cliques sobre essa camada. Clique em OK. Pronto. O card já desapareceu e ela foi nomeada para camada 01. Então, agora eu posso mover essa camada. Para mover essa camada, a gente pega a ferramenta seleção mover e arraste essa camada. Então, veja que ele está arrastando a imagem que eu coloquei nessa camada. Então, essa aqui é a ferramenta seleção mover. E a próxima ferramenta que nós vamos encontrar aqui são as ferramentas de seleção. Nós temos primeiro aqui a ferramenta letreiro retangular. Vai fazer uma seleção retangular no seu objeto. Então, deixa eu pegar aqui a ferramenta letreiro retangular e vamos fazer uma seleção do nosso objeto aqui. Se eu clicar aqui e arrastar, então, eu posso estar selecionando essa parte do objeto. Essa parte do objeto está selecionada agora. Agora, nós vamos pegar a ferramenta mover lá em cima e vamos arrastar essa parte que está selecionada para a gente ver o que acontece. Veja que ela moveu a minha seleção. Então, é por isso que eu disse no começo dessa aula que essa ferramenta seleção mover, ela serve para mover uma camada, serve para mover uma seleção e serve para mover guias. Serve para mover guias. No momento, nós não temos nenhuma guia aqui selecionada. Mas, então, eu vou deixar essa parte que nós selecionamos, vamos colocar ela aqui ao lado, aqui embaixo. Vamos deixar ela aqui. Vou apertar a tecla Ctrl D para desfazer a seleção. A tecla Ctrl D desfaz a seleção. Então, eu posso ir aqui em cima e clicar em selecionar e cancelar a seleção. Ctrl D. Então, o nosso objeto não está mais selecionado. Agora, se eu for mover, ele irá mover a camada inteira. Se for mover, ele irá mover a camada inteira. E o nosso objeto ficou colado ali onde estava. Vamos aqui em visualizar e clique na opção réguas. O atalho para réguas é Ctrl D. Pronto. A opção réguas, ela agora ativou as réguas aqui. Nossa área de trabalho está mostrando as réguas. Pega a ferramenta mover, seleção, clique sobre a régua e arraste. Então, veja que agora ela arrastou uma linha guia para o meu objeto. Então, aqui eu posso agora estar utilizando a guia arrastando com esta ferramenta mover. Muito bem. Então, agora nós vamos encerrar esta aula, pois nós acabamos de apresentar a ferramenta mover. E na próxima aula, nós vamos falar sobre as ferramentas de seleção, começando pela ferramenta que nós acabamos de utilizar, que a ferramenta deter o retangular e vamos falar sobre as outras tipos de seleções. Então, agora, clique aqui fora para sinalizar. Clique em arquivo. Clique em salvar para salvar a sua aula. Salvar como? Na vez que você clicar em salvar como, você vai dar um nome ao seu objeto. Coloque como aula. 0,5. Passe uma pasta. Clique em nova pasta. Crie uma pasta. Denome para curso de Photoshop. Clique na opção abrir. Clique em salvar. Clique em ok. Pronto. Sua aula foi salva. Então, nós vamos encerrar aqui esta aula. Nós voltaremos daqui a pouquinho para a segunda aula do seu curso de Photoshop CS5. Forte abraço e até já. E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então, clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha. Beleza? Fazendo isso, você está... Quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então, vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos. E assim, eu poderei fazer mais vídeo-aulas para vocês. Então, promove seu canal. Beleza? Forte abraço. Forte abraço.